Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem vindos, hoje trazendo para vocês Resident Evil 2, mod da zoeira criado por mim, jogando com tofu, se você for novo por aqui se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora lá conferir. A Bizarre Incident Occurred A Bizarre Incident Ok? A Bizarre Incident A Bizarre Incident Freeze! Freeze! Quem você é? O que você está fazendo aqui? Holde o fogo! Eu sou um humano! Desculpe sobre isso. Eu pensei que você era um deles. O que está acontecendo nessa cidade? Hold on. Eu não tenho certeza. Por que eu percebi que algo estava errado, a cidade toda estava infestada com zombies. Desculpe. ... ... ... Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto